Você vai começar a leitura deste livro já sabendo o final, a autora conta nas primeiras páginas, mas vai chegar ao final em prantos ainda assim. Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre Éramos Seis, de Maria José Dupré. Este já é considerado um dos clássicos da literatura brasileira, um livro publicado em 1943, ou seja, tem todo um período histórico aqui, não apenas porque a autora escreveu em 1943, mas porque mesmo na época ele já tinha todo um apanhado histórico, a história se passa entre 1914 até 1942 e ela é permeada por acontecimentos especificamente na cidade de São Paulo e em outra cidade próxima a São Paulo, Itapetininga, espero estar falando o nome certo da cidade, que é mais no interior, e aí a gente vai acompanhar alguns dos acontecimentos históricos neste período, seja pela vida dos personagens que vão ser entremeada a esses acontecimentos ou mesmo por comentários, como por exemplo, aqui temos um pouco bem de passagem da Primeira Guerra Mundial e até da Segunda Guerra Mundial. Eu adoro ler livros com caráter histórico, mas aqui o foco principal de fato é no drama familiar. Em Éramos Seis a gente tem justamente o que o título já adianta, Éramos Seis. A dona Lola é a protagonista desse livro, ela é a matriarca, a mãe da família, e ela vai narrar como era a sua vida com os seus filhos quando éramos seis, né? Ela, o marido e os seus quatro filhos desde a época em que eles eram crianças. E logo no começo desse livro, gente, na verdade a gente tá no futuro, a gente já tá ali por volta da década de 40 e ela vai rememorar. Então é aquele livro que tem todo um tom reflexivo, pensando em determinados pontos, o que marcou a vida de alguém, né? Os momentos, os que marcam, os que ficam para sempre. E também com aquele tom nostálgico, melancólico e de ensinamentos que a vida vai trazer, né? Olhando agora para trás, tanto tempo depois. Eu adoro narrativas dessa forma, sabe? Eu acho que enriquece muito. Especialmente uma grande contadora de histórias como claramente a Maria José Dupré foi. Eu já tinha lido outros livros dessa autora porque ela também escreve livros infantos juvenis, então fez parte da minha infância, por exemplo, A Mina de Ouro, A Ilha Perdida, A Montanha Encantada. Recentemente eu até li esses livros, né? Alguns desses livros ano passado, não, este ano. Acho que este ano eu li alguns desses livros porque eu tava com saudade dessas histórias da minha infância e essas são histórias famosas até hoje, lidas até hoje. A série Coleção do Cachorrinho Samba, por exemplo, caso você se lembre, é a mesma autora. Só que aqui nós temos um livro mais adulto, né? Por mais que ele também seja considerado, acho, paradidático. Algumas pessoas leram na escola. Eu não lia esse livro na escola. Não lembro dele ter sido passado quando eu era mais nova. Não que eu não pulasse alguns na escola, como todos fazemos, né? Mas eu acho que esse aqui realmente não foi lido. E sinceramente eu li na hora certa porque eu acho que agora, com meus 36 anos, eu consigo identificar aqui muito mais, sentir muito mais a emoção, os sentimentos que a personagem vai narrar aqui, muito mais aprofundamento, sabe? Com o passar dos anos. Porque é uma história muito madura, né? É uma história sobre a vida, sobre momentos da vida. E eu acho que agora adulta, já mais velha, eu consigo ter mais dimensão de tudo que o livro significa do que eu teria quando eu era adolescente. Então se você tiver lido quando era adolescente, sugiro ler de novo. Acho que você pode se surpreender. Então, gente, eu me considerei muito forte. Eu comecei a ler este livro, várias pessoas falando, você chorou. Eu, calma, tô lendo. E chegando ao final do livro, eu não vou falar spoiler aqui, mas chegando ao final do livro, apesar da gente já saber no começo o que vai acontecer, eu já tava me considerando, né? Ah, eu não vou chorar, eu estou pronta. Não tem como. Você nas últimas páginas, as lágrimas começam a cair. Mas vamos lá então. A sinopse é o enredo principal e depois fala um pouquinho mais sobre o livro. Só um pequeno adendo, gente. Esse livro faz parte de minhas leituras pessoais de lendo mais livros nacionais. Eu compartilhei uma lista aqui este ano com vocês de, acho que, 32 livros nacionais que eu quero ler aí nos próximos meses, ano, pelo menos um por mês. E esse é um dos primeiros, né? Foi um dos primeiros porque era um dos que eu mais queria ler. Eu coloquei lá. Não que eu não queira ler os últimos da lista, quero muito, sabe? Mas esse aqui já era uma leitura que eu tinha adiado por muito tempo e que eu tava naquela ânsia. Então, se você quiser ver um pouquinho mais dessa lista, acompanhar quais eram as leituras dessa lista, eu vou deixar tanto o link do vídeo principal que eu apresentei os livros aqui embaixo, quanto também a lista que eu fiz na Amazon com todos os livros que serão lidos, tá? O link para a compra deste livro também vai estar aqui embaixo, caso você se interesse. E aqui no começo, então, a gente tem a Dona Lola, já mais velha, passando pela rua em que ela morou muitos e muitos anos. É uma coisa que muita gente pode se identificar, né? Ela não mora mais ali, a gente não sabe o porquê, mas a gente tem, acho que a maioria de nós pelo menos teve aí algumas casas, moramos em alguns lugares que a gente não mora mais, ou que passamos muito tempo numa certa época de nossas vidas. Então, ela tá ali à distância, ela não sabe mais quem mora naquela casa, só que aquele local teve muito significado para ela. É uma casa, quase uma casa personagem, gente, porque essa casa aqui é tão importante, eles dão muito valor, sabe? O que aquilo significa ter um lar, comprar uma casa aqui financiada, né? Eles estão sempre trabalhando muito, sempre exaustos, sempre naquele esforço diário para conseguir pagar essa casa, conseguir pagar esse financiamento, e finalmente a casa ser deles, né? Como tantos e tantos brasileiros tentam sempre. E em alguns momentos parece que vai dar tudo errado, parece que não tem dinheiro suficiente. Então, é um livro muito triste em vários momentos, tá? Que tem muita turisteza, mas também tem muita beleza. Então, a gente tá ali com a personagem falando, lembrando uma época em que seus filhos eram pequenos. Já tem aqui uma citação maravilhosa, logo no comecinho, em que ela vai dizer sobre seus filhos, né? Numa época em que eles eram crianças. Mas eram meus, verdadeiramente meus naquele tempo. E apesar de darem trabalho, pois quatro filhos dão muito o que pensar para quem tem pouco dinheiro, eu me sentia feliz, muito feliz. Depois, mais pra frente, ela diz, ainda na página 10, tá? Nada de spoiler. Olha, comecei a lembrar que os meus também foram embora. A vida levou-os e se espalharam pelo mundo. Menos Carlos, que já não existe. Ou seja, a gente já sabe que eles não moram mais ali. E a gente já sabe que Carlos faleceu. Ela diz que os filhos estão pelo mundo, né? Carlos, eu sei que está bem. Porque ela tem muita fé, né? Então, a morte não é o fim. Então, ela fala dessa forma. Os outros não sei onde andam. Estão aí, pelo mundo. Isso, de certa forma, é um leve spoiler que a autora nos entrega. e que você pode se preparar já, né? Para o final, para Carlos falecer em algum momento, para saber o que aconteceu com seus filhos que estão aí pelo mundo. Para o bem ou para o mal, quem sabe? A gente não faz ideia. E vamos logo de volta ao passado, para 1914, quando eles eram crianças. Realmente crianças. Todos eles tinham menos de 10 anos de idade. O mais velho era o Carlos, aqui com 9 anos. Então, acho que era um tinha 7, outro tinha 9. Um tinha 3, outro tinha 5. Algo do tipo, tá, gente? Então, é o Julinho mais novo, Isabel, a única mulher. O Alfredo e o Carlos. E a gente vai conhecer muito bem cada um deles, sobre a personalidade de cada uma dessas crianças bem contrastantes, como eles eram diferentes e como a mãe os amava, cada um de um jeito particular. É um livro que vai falar, vai trazer muito de maternidade, né? Sobre amar incondicionalmente seus filhos, mesmo em alguns momentos, quando não sai nada como você esperava, quando você tem várias frustrações, várias decepções com esses filhos, ainda assim, eles são seus filhos. É tudo narrado pelo ponto de vista da Dona Lola. Então, a gente tem essa mãe, primeira pessoa aqui, falando sobre sua rotina, o seu cotidiano, costurando cada um dos momentos transitórios da vida que nos faz pensar sobre os momentos das nossas vidas, né? Como a vida passa rápido, aqueles momentos que marcaram nossa infância, que marcaram momentos de família, enfim, coisas importantes que aconteceram e como tudo passa tão rápido. Isso vai ficar sempre na nossa cabeça aqui, né? Porque alguns momentos muito felizes, muito tristes, então, aqui é uma personagem sofrida, né? Ela sofre muito, eles têm pouquíssimo dinheiro, em algumas épocas de suas vidas, eles mal têm o que comer, né? E ela trabalha muito, ela sempre teve muita resiliência, ela sempre foi uma pessoa muito comprometida com a sua família, né? Com tentar dar o melhor para a família, então, muitas vezes, ela deixava de cuidar da saúde, de cuidar dos dentes, de comprar coisas para si mesma, porque ela sempre tinha os filhos em primeiro lugar. Obviamente, também temos o Júlio aqui, o marido, né? Apesar de os filhos estarem em primeiro plano, ele também é mostrado, inclusive, nesse começo, né? A gente percebe muito um casamento tradicional da época, né? A forma como a mulher era tratada, o que era exigido dela, como existia muito machismo ali, ainda aquela coisa muito patriarcal, né? Que o homem manda na casa, a vontade dele tem que ser obedecida. Em alguns momentos, ela fala que se sentia sozinha, na educação dos filhos, porque ela via de um jeito e ele via de outro completamente diferente. Você percebe aquela intransigência do marido, como a voz da casa que precisa ser seguida. Não era uma má pessoa, o Júlio é mostrado aqui como um homem que se importava com a família, também muito trabalhador. Mas é mostrado também aquele outro lado, né? Que ele bebia, às vezes chegava bêbado ou não tratava bem a família em alguns momentos. É uma coisa mais realista, sabe? E as pessoas aqui não são preto no branco. E aí você vê muito de como era o típico casamento no período, inclusive um casamento até que supostamente deu certo, né? Todo esse contraste histórico faz a gente pensar que apenas 100 anos nos separam, né? Às vezes menos que isso, porque a história termina na década de 40. E como o pensamento daquela época era tão diferente, apesar de ser um momento de transição. Começo do século XX foi um momento de muita transição comportamental, histórica, tecnológica, em vários aspectos, né? Mas, sobretudo, a gente vai ver aqui as expectativas de uma mãe, né? O que ela pensava para os seus filhos, as aspirações que ela tem para os seus filhos, como eles vão se saindo aos poucos, para qual lado eles estão indo, quais são as aspirações pessoais de cada um. Parece algo comum, algo simples, que a autora transforma aqui, através de sua narrativa, ao colocar sentimento e ao colocar aqui, até, claro, algumas reviravoltas na história, né? Por mais que a gente já saiba, de certa forma, o final, você não entende muito bem como vai chegar lá, não sabe exatamente o que vai acontecer com os outros personagens que passam por aqui e é um livro que, claro, vai fazer a gente pensar sobre uma época muito mais simples, né? Sem toda essa tecnologia que nos rodeia. Só em pensar, gente, que quando eu era adolescente era completamente diferente de hoje, ninguém nem tinha smartphone, pouca gente tinha laptop, eu nunca tinha nem tocado em um, eu acho, quando eu era adolescente, eu comecei a usar na época da faculdade e olhei lá, porque naquela época também não tinha smartphone, quase ninguém tinha, pelo menos, né? Eu tava começando ainda esse negócio, mas não era como hoje. Então, assim, se você pensa que a vida já mudou muito de 20 anos pra cá, que dirá naquele tempo? Então, de certa forma, me lembra muito quando eu era criança, quando eu ia pra casa da minha avó no sertão aqui de Pernambuco, passava as férias lá, até porque os filhos dela também passam as férias, costumam ir para o interior aqui de São Paulo pra passar as férias na casa da avó. E aí tem toda aquela coisa de casa de rua, né? De brincar na rua, que muita gente da minha geração, né? Pelo menos, eu nasci na década de 80, mas eu acho até que quem nasceu na década de 90 também pode se identificar. E aí tem todo aquele apelo já da ambientação extremamente rica, do contexto histórico e dos personagens. Os personagens são muito bons. Eu adorei a Dona Lola, certamente, uma das melhores personagens, agora uma das minhas favoritas. Aquela que você tem gosto de acompanhar, que você toma as dores, sabe? E como eu falei, ela sofreu muito, ela sofre muito, né? Aqui, mas também ela tem todos aqueles momentos de pequenas alegrias e felicidades cotidianas que fazem a vida valer a pena. Basta algum acontecimento, algum gesto, seus filhos ali, ela passa por algumas noites, por exemplo, em que eles estavam sempre reunidos, que ela ganhou um rádio dos filhos e eles ficavam cantando até tarde. Pode parecer até clichê dizer dessa forma, né? Mas é justamente isso, né? O que faz a vida ter sentido, a alegria de viver na diária, mesmo quando se tenta um pouco, mesmo quando a vida é uma luta constante, sabe? E você percebe que ela reflete tantas e tantas pessoas, né? Os livros sempre geram muita empatia, né? Eu acho isso incrível na literatura, porque você tem muita empatia pela Dona Lola, pela sua família, sua vizinha. A vizinha, por exemplo, aqui, a Dona Genu, a vizinha de tantos e tantos anos da família, é uma personagem muito especial na história, porque ela pode ser vista como alguém, aquela pessoa trágica, sabe? Que se alimenta de tragédia dos outros, ela é considerada uma pessoa que fica alegre quando alguém está perto de pé, próxima à morte, né? Ela fica ali cuidando do defunto. Isso seria, claro, características ruins para alguém, né? Algo que faria com que você não gostasse tanto assim da pessoa. Mas a Dona Genu significa muito na vida da Dona Lola e ela faz toda a diferença. Então, você vê que é uma personagem também muito sofrida, sabe? E que os sofrimentos da vida marcam a pessoa, marcam sua personalidade. Fala que Dona Genu sofreu muito, que desses anos cruéis de lutas sem tréguas e cheios de desenganos, ficaram o ressaibo amargo da revolta, do ódio para com os felizes, os que não precisavam lutar como ela lutava. Era um misto de inveja e anseio de vingança, desejando a todos os conhecidos e amigos as dores que ela havia sofrido, o pranto que ela havia derramado. Na outra página tem um aspecto cômico, né? Porque existe um aspecto cômico no livro também, né? Aquela leveza, momentos de leveza através dos filhos dela, por exemplo. Ela diz que os filhos perceberam essa qualidade da vizinha, né? Muitas vezes, quando eram moços, ouviam dizer para o outro nossa vizinha dá 100 anos esses dias. Deve haver defunto em perspectiva. Com o passar das páginas, quando você vai entendendo o que acontece com cada um dos personagens, inclusive a autora vai utilizar um recurso narrativo aqui para pontuar esses momentos, por exemplo, a Dona Lola recebe sempre doces de sua irmã que mora no interior. Então, vem uma goiabada, um docinho de tal jeito, outro docinho de outro. E toda vez que ela enviava esses doces, ela enviava na quantidade de familiares. Então, chegam seis doces, um para cada. E aí, anos depois, vem quatro doces, depois vem três doces. E isso vai pontuando aqui a vida passando, né? E vai deixando sempre ela cada vez mais reflexiva. E essa, então, é a surpresa que a história vai trazer aos poucos, né? O destino de cada um que eu vou deixar aí em aberto. Mesmo o destino de Carlos, você vai entender o que aconteceu com ele, né? A gente já sabe que ele morreu, mas não sabe quando, de que, como. E mesmo se preparar para esses momentos. E não vai ser o suficiente porque você vai sim sentir a emoção. Acho que é bem difícil chegar ao final desse livro, não estar ali com a garganta entalada e sentindo bastante emoção. Então, Éramos Seis é sensacional. E agora eu quero ler Dona Lola. Eu nem sabia que tinha continuação, gente. Eu não vou com muitas expectativas, assim, porque eu sei que o famoso é Éramos Seis, né? É um livro publicado em 1943, mas que lá em 1949, a Maria José Dupré resolveu responder várias perguntas que ficaram, os seus leitores lhe questionavam e tudo mais. E aí ela lançou Dona Lola, que eu vou deixar a capa aí para vocês. Esse é um livro que na década de 60 ele deixou de ser impresso, então por muito tempo ele virou um livro raro. Só que em 19... em 2019, um dia desses, em 2019, a editora Ática relançou. Então sim, temos a edição de Dona Lola, tá? E eu vou comprar e lerei. Com certeza eu lerei. Espero gostar. Sei que eu não vou gostar tanto quanto esse, muito possivelmente. Muita gente nem sabe que esse livro existe, por exemplo, mas todo o meu envolvimento com a história faz com que eu tenha muita curiosidade por essa continuação, certamente. Eu quero muito saber, quem aí já leu eram os seis, o que vocês acharam, se vocês vão ler. O link da compra está aqui embaixo, caso você queira. Vou deixar o link da compra da continuação também, tá, gente? E aí eu fiquei pensando, esse livro ficou raro. Nada impede que ele fique raro de novo, né? Eu fiquei até já ali na expectativa de comprar porque não tinha entrega Prime, só tinha entrega com frete, mas o livro novo, eu já estou de olho, possivelmente já comprei no momento que vocês estiverem assistindo esse vídeo porque eu quero garantir o meu. Eu tenho vários livros aqui em casa que algumas pessoas comentam, esse é raro, esse não existe mais. Então quando a gente quer muito uma coisa, é bom garantir. Conta aqui embaixo o que você achou, se você já leu, se quer ler, o que você achou do vídeo, o que eu falei, quais foram as suas impressões, se foram parecidas com as minhas. Deixe o seu comentário, essa é a melhor parte. Se gostou, curte o vídeo aqui embaixo, isso é sempre importante, sempre ajuda. E se for novo por aqui, espero muito que tenha gostado e considere se inscrever, seja muito bem-vindo. Beijos e até a próxima.